Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Pessoal, o S&P 500 está subindo pela quarta semana consecutiva. Com isso, os investidores começam a ficar felizes, pois podemos estar diante de um pico da inflação norte-americana. Então, talvez seja o momento de começar a olhar para os ativos de alto risco, como por exemplo, as criptomoedas. Então, por conta disso, eu trouxe aqui para vocês um vídeo para analisarmos aí 5 criptomoedas para você comprar urgente. Ou pelo menos 5 ativos para você dar uma bisoiada. Bora lá! E aí, o que você acha de poder investir em ações nos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil? Parece difícil, né? Mas não é não. De forma simples, prática e rápida, você consegue ganhar dinheiro com o mercado norte-americano utilizando a corretora Pesfolio. Então, aproveite essa oportunidade agora e abra sua conta, porque utilizando o nosso link para se cadastrar, você terá 10% de desconto nas taxas de corretagem. Bom, então estamos aqui no gráfico do S&P 500 e como você pode ver, do fundo até agora, a gente já teve aí uma alta de quase 18% no semanal, que quando a gente fala a respeito do mercado tradicional, 18%, quase 20% é um absurdo, né gente? Então, se ele atingiu um pico, não tem mais para onde evoluir. Então, por consequência, talvez seja a hora de investir em ativos de alto risco, alta volatilidade. E quem é o grande símbolo de alta volatilidade no mercado mundial? As criptomoedas. Quem é o grande símbolo das criptomoedas? O Bitcoin. O Bitcoin é o primeiro item dessa lista? Não, ele não é. Eu acho injusto a gente fazer uma lista, ah, 5 criptativos e o primeiro criptativo da lista ser o Bitcoin, porque meio que o Bitcoin já é óbvio, né? É o básico do básico, é a escolinha. Bem, pessoal, o primeiro ativo a responder é o Bitcoin. A gente sabe que num contexto geral ele já caiu aí mais de 70%. Se a gente faz a medição de lá do topo até agora, foram 74% de queda. E, para esse momento, ele teve uma alta de 43%. Só que a gente não mede de baixo para cima, a gente mede de cima para baixo. Então, ele está com 63% de queda ainda. Ou seja, a recuperação dele não foi de 43%, foi de 11%. E eu digo, ó, porque se você pega a régua daqui para cá, ó, ah, beleza. Ó, 43% de alto o Bitcoin teve, mas 43% em relação ao fundo. Mas em relação ao topo de recuperação, a gente considera que ele recuperou só 11%, né? Que são o 74% menos o 63% que a gente tem aqui, tá? Então, é 11% que ele teve de recuperação. Não vamos dar pulo de alegria que o negócio não está essas maravilhas, não. Então, assim, a gente tem muito caminho para andar aqui ainda, tá? Tem muita coisa para acontecer. As nossas médias móveis de 200 e de 100 ainda estão cruzadas para cima. Isso ainda indica baixa. O RSI, o nosso estocástico RSI, está falando, ó, sobrecomprado, hora de vender, hora de vender. Pessoal, vamos pular fora. Agora, quando a gente observa esse desenho aqui, a gente vê também uma cunha de baixa. Então, assim, embora as notícias sejam positivas, a gente vê, ah, nossa, que maravilha. O S&P, ó, a gente tem que entender o momento certo de comprar. Não é sair pulando, ah, não, notícia boa, ah, vou comprar, vou comprar, o mercado todo vai melhorar, ó. Tem a hora certa de comprar. A gente está vendo cunha de baixa aqui, tá? Que é o quê? Duas, é, duas LTAs, né, linha de tendência de alta, que em determinado ponto se cruzam. A gente divide isso. Deixa eu até trocar essa linha aqui. Ó, a gente tem uma LTA mais ou menos aqui, ó. A gente tem, ó, a gente divide. Ó, eu coloquei essa LTA aqui, ó, essa linha de tendência de alta, junto com essa. Vamos fazendo suporte aqui embaixo, vou fazer resistência aqui em cima. Ó, a gente divide esse movimento em 1, ó, 1, 2, 3. Meio que entrou na fase 3 agora. O rompimento normalmente acontece na fase 3 e o rompimento normalmente é pra baixo. Certo, pessoal? Então, a compra, se você ainda não está comprado em Bitcoin, a compra, ó, e a vizinho lá da CVM e tudo mais. Isso daqui não é dica de investimento. Isso daí é, você quer comprar, a responsabilidade não é minha, é puramente sua. Mas eu penso que a compra tem que ser feita abaixo dessa cunha de baixa. Tá bom? Ah, mas eu estou comprando aqui a médio e longo prazo, eu não estou olhando pra preço. Aí, beleza. Aí, manda bala. Eu não penso assim em vender esse ano, não penso em vender nos próximos 2 anos, não penso em vender nos próximos 5, 10 anos. Ah, beleza. Então, né, é outra história. Mas, estrategicamente falando, eu iria comprar abaixo dessa cunha. Ou então, ah, eu vou entrar no Bitcoin agora. Tenho aí 100 reais. Ah, não tenho uma meta pra vender. Então, eu compro 50 reais aqui e se romper aqui pra baixo, eu compro os outros 50. Ah, tenho mil reais. Compra 500 aqui e rompendo pra baixo, compro os outros 500. Se não, vamos oportunidade, vem outras oportunidades mais pra frente. Entendeu? Então, ó, a gente tem o RSI apontando pra baixo. A gente tem as médias móveis apontando pra baixo. A gente tem uma figura gráfica apontando pra baixo. Por causa de uma notícia a gente vai pra cima? Calma, então tem que entender a hora certa de entrar. Entendeu isso? Agora sim, agora sim, a gente vai pras outras moedas entendendo que essa movimentação do Bitcoin é que vai definir a entrada que a gente vai ter nas outras moedas. Entendeu? Quem pula essa parte do vídeo se lascou. Se lascou bonito porque não vai entender nada. Não vai entender nada. O mercado vai se movimentar, o cara vai quebrar a cara. Tendo dito isso, vamos agora pra lista das 5 moedas. Bora lá, pessoal. Então, a primeira moeda da lista é a ADA Cardano, que chegou a ter um pico de queda de 88%. 88% e nesse exato momento ela contempla 81% de queda. É uma das criptomoedas que mais caiu e ela chegou a sofrer, a ADA Cardano sofreu por conta de algumas ações em relação ao sentimento que as pessoas tinham sobre o desenvolvimento do ativo. A ADA Cardano, os desenvolvedores da ADA Cardano foram lançando estimativas de implementações da rede e essas estimativas acabaram não sendo cumpridas. E muita gente pegou isso aí como se fosse um prazo de empresa que vai lançar um projeto. Ah, não lançou aqui na data. Pau, ó, perdeu credibilidade. E não é bem assim. A ADA Cardano, ela é um grupo científico que desenvolve um projeto. E se ela percebe que o projeto não tá funcionando 100%, ela não vai, ela não vai pra frente, ela não lança aquilo. Ela, ah, não, não deu certo, ó, a gente encontrou uma vulnerabilidade aqui. Volta atrás. Não é igual, por exemplo, Solana. A Solana, ela tem um projeto com um conceito muito arrojado. E ela encontrou um conjunto de vulnerabilidades. O que ela fez? Um conjunto de problemas? Não, vamos lançar assim mesmo e a gente vai corrigindo aos poucos. Entendeu? É um tipo de postura totalmente diferente. E o que acontece? Daí todo mês a gente vê aí grandes ataques, rede travando, vários problemas acontecendo. Então, são tipos de postura diferentes. Digamos que o tipo de postura que a Solana apresenta é um tipo de postura mais popular. A galera ama. Ah, não, aqui a gente tem a TPS que vai até a lua. Pó, a TPS gigantesca. Só que o que acontece? Torna-se, em determinados pontos, uma rede inviável para certas aplicações. E a grande atualização que está para vir em relação à Solana, infelizmente, não vai tapar tanto buraco que a rede tem. Projeto é bacana? É bacana. Só que vamos ser sinceros, gente. A Solana é uma massa de bolo que não está pronta. Você vai comprar a massa de bolo enquanto o confeiteiro está lá fazendo. Você não vai conseguir provar o bolo. E todo mundo que está investindo, está investindo em algo especulativo, porque o negócio não está pronto e nem sabe se um dia vai ficar pronto. Agora, a da Cardano, não, já tem algo pronto. Ó, a gente tem aqui a massa do bolo. A massa do bolo está pronta. É um bolo de cenoura. Ah, e cadê a cobertura? Não, a cobertura a gente ainda está desenvolvendo, mas o bolo está pronto. O bolo de cenoura, que é o que a gente se propôs a fazer, está pronto. Está tudo certo. Está aqui, redondinho. Você quer um pedaço, a gente tem um pedaço. Ah, mas e o recheio? Não, o recheio a gente não tem. Se você quiser ter o bolo de cenoura, o bolo de cenoura dá para comer. Agora, vem a Solana, já tem cobertura, já tem recheio, já tem o cafezinho. Só o cafezinho veio sem açúcar. A cobertura derreteu e escorreu no chão. O bolo não está aquela consistência, entendeu? Essa é a diferença. Então, investir em Solana é você investir em especulação. E a Solana não faz parte dessa lista aqui. Eu não sou o rodeiro de Solana e, na verdade, recomendar eu não recomendo nada. Mas, quando algum amigo chega e pergunta assim, Ah, e aí, Marcola, vai de Solana? Eu falo assim, não, não vou, cara. Não vou. Eu vou. Eu não posso decidir por você, mas se eu fosse você, eu não iria. Eu gosto muito do pessoal da Solana, o Joaquim, o cara super bacana e tudo. Já gravei podcast com ele. Várias coisas em relação à Solana, assim, são fantásticas. Quando você vê, você fala, nossa, cara, é muito legal isso aqui. Mas, assim, ainda não é algo que me brilhou os olhos, assim, a ponto de falar, ah, sim, agora eu vou. Tá certo? Então, a da Cardano, pra mim, é um projeto que faz todo sentido, que pode ter uma recuperação bem interessante. Quando o Bitcoin alavancar, quando o Bitcoin subir, eu penso que ela vai ter uma alavancagem bacana. E eu penso que a da Cardano, pra essa semana especificamente, a gente pode ter algo bem interessante. Até porque, ó, o Bitcoin saindo daquela região, cunha de baixa. Bitcoin vai cair um pouco. Depois que ele cair, a da Cardano vai cair um pouco. Daí, logo em seguida, a gente vai ter uma recuperação legal. Então, essa semana vai ser uma semana decisiva pro Bitcoin. A gente vai ver o que vai rolar aí em relação ao S&P 500. Passando essa história, eu penso que a gente vai passar por um momento bem interessante. Então, fica de olho aí. Fica de olho. Bora pra próxima moeda. Pessoal, outra moeda que talvez tenha um alavanca bem interessante essa semana é a Uniswap. Ela chegou a cair aí mais de 90%, 92,7%. E agora, na hora que eu estou gravando esse material aqui, ela tá com 81% de queda. Então, ela já recuperou, ela recuperou praticamente a mesma coisa do Bitcoin, né? 11% aí da sua queda e tá com 80% nesse exato momento. Então, Bitcoin fazendo aquele movimento lá pós cunha, eu acredito que ela também vai ter uma alavancagem, uma estilingada diante do Bitcoin bem interessante. A única diferença em relação a Cardano, né? É que o RSI dela já tá mais aqui pro meio, né? A ADA Cardano já tá... Deixa eu só pegar aqui de volta, ó. A ADA Cardano, o RSI tá mais aqui pra cima. Já tá falando, ó. Vende, 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 vende urgente, vende urgente. Já tá mais seguindo o Bitcoin. A Uniswap, ela tá um pouquinho mais descolada e ela tá mais aqui pra baixo. Mas eu penso que ela vai seguir também a mesma história do Bitcoin. Não tem como, ó pessoal, Bitcoin tendo queda expressiva, mercado todo tem queda expressiva. Não tem conversa, não tem papinho. E eu esqueci de falar, vou falar agora no meio do vídeo mesmo. Dá um like aí porque isso ajuda a gente pra caramba, não te custa absolutamente nada. Se não é inscrito também, já aproveita e se inscreve e ativa o sino das notificações. Bora lá. Pessoal, o próximo projeto que eu penso que também pode ter uma chance bem bacana essa semana é a Shilink, cuja sigla é LINK, tá? Essa, inclusive, é uma rede que até o pessoal do Google utiliza. Então, eu penso que tem um potencial bacana, ó. E dá uma olhada nesse RSI aqui. Também já tá diferente, ó. Você pode ver, ah, pô, mas cada uma tem um RSI diferente. Como que você fala que o Bitcoin é quem manda? Ah, rapaz, não tem conversa, tá? Se o Bitcoin cair, todo mundo cai. Se o Bitcoin subir, todo mundo sobe. E o que eu acredito é, Bitcoin tá em cunha de baixa, ele vai cumprir essa cunha de baixa pra depois subir. E se por acaso ele não cumprir a queda oriunda da cunha de baixa e subir direto, a galera também vai subir direto. E mesmo que alguma criptomoeda se destaque, ela não consegue se destacar por muito tempo. Ela retorna ao padrão de movimentação do Bitcoin. E a Shilink, eu penso que é uma moeda que tem um fundamento excepcional. E o gráfico tá apontando uma movimentação paralela, próxima, né? Mais ou menos próxima do Bitcoin. E tem um potencial bem bacana. Em relação à queda, vamos ver quanto que ele teve de queda aí. Mais ou menos em relação ao último topo, até agora, 90%. É a média, né? A média aí do que a gente já teve até agora. 90%. Ele chegou a recuperar pra 82%. E aí, ó. Tá em 83%. Então, com isso, a gente vê de 90%. Pra 83%, recuperou 7% só. É uma moeda que tem um potencial gigantesco. Poxa vida, gente. Chegou a custar 53 dólares essa moeda. Você tem noção? Chegou a custar 53 dólares. E você tem a oportunidade de comprar esse ativo por menos de 10 dólares. Pra mim, isso daqui é uma oportunidade gigantesca. Depois nós temos a Shilis. Ou a CHZ. Enfim, daí você fala assim, Puts, mas acabou de ter uma alta. Você acha que ainda tem espaço? Tem. Mas ela vai ter uma correção agora. Essa moeda aqui, Ela vai ter uma bela correção Pra depois seguir na alta. E o que acontece, pessoal? É o seguinte. A CHZ, ela tem um descolamento bem interessante em relação ao Bitcoin. Que é interessante a gente até dar um destaque. Não é um descolamento absurdo. Mas existe um pouco mais do que várias outras moedas que a gente vê aí no mercado. A CHZ é uma moeda que está sendo utilizada por vários times do mundo todo. E o esporte, a gente sabe que é uma indústria gigantesca que movimenta muito dinheiro. Então, assim, a gente tem torcedores fanáticos pelo mundo todo. E os times de futebol estão se baseando na rede da CHZ pra desenvolver os seus tokens, pra movimentar a sua grana. Então, faz sentido que essa moeda, mesmo em um período de baixa, ela tenha seus destaques. E olha isso aqui, cara. Olha, olhando o gráfico, a gente vê isso. A gente vê, ó. Ela chegou a perder 91% do seu capital. E agora ela já está em 78% de perda. Ela está em uma métrica acima da média. A alta que ela teve em relação ao fundo é de 150%. É muita coisa. É muita coisa. Porém, fique esperto. Fique esperto. Por quê? Olha aqui. O RSI está apontando sobre o vendido. Você vê que ela acabou de bater um topo de um longo período. Então, você também não vai comprar aqui. Não, é hora de comprar aqui. Ela vai ter uma queda, vai ter uma correção. A hora que ela corrigir. Bitcoin corrigir também. Aí, xablau. A gente pega todo mundo junto, meteu RSI. Aqui embaixo, a RSI, a gente usa 25, 25, 3, 3. E a configuração dele é 95,5. Aqui, ó. Estoque RSI. RSI estocástico. Meteu aqui para baixo, encostou aqui embaixo, a gente compra. Xablau. Não tem conversa. Entendeu? Aí, o negócio vai longe. Então, pessoal. E agora a gente tem a Vax, a Valanche. Ela chegou a cair 90%, também uma queda bem expressiva. Nos últimos dias, ela valorizou 123%. E, em relação à recuperação, quanto que ela está? Ó. Caiu 90%. Chegou a recuperar para 79%. Agora, ela está uma métrica de 81%. Ela já está um pouco mais parecida com o Bitcoin. A Valanche, vocês sabem que eu sou bem ativo na comunidade da Valanche. Sempre que eu posso, eu falo a respeito do projeto. Ela também está bem próxima aqui do cruzamento. Quando vocês olham, quando a gente olha as médias móveis. O RSI está falando, ó. Hora de vender. Hora de pular fora. Realmente. Então, a gente vai ver essa proximidade do cruzamento aqui das linhas. Acompanhando. A cunha de baixa do Bitcoin se concretizando. E a gente vai ver o RSI, pelo menos, mais aqui para baixo. Não precisa necessariamente encostar. Do Bitcoin encostando, a gente já pode considerar a do Avalanche Avax. Que é um projeto fantástico, cujo qual eu sou o holder. E, pelo menos, 10% do meu capital está nesse projeto aqui. Mas, e aí? Faltou alguma criptomoeda agora nessa lista? Coloca aí nos comentários. Deixa um like também. Não te custa absolutamente nada. E me ajuda pra caramba. Inscreva-se se não é inscrito. Muito obrigado. E até mais. É isso.